Bem-vindos ao B de Barbárie para duas vezes Prêmio Nobel, duas vezes Japão. Olá pessoal, como vocês estão? Esse ano uma das minhas metas é ler mais autores asiáticos. E eu comecei em grande estilo lendo dois livros de um Prêmio Nobel, Yasunari Kawabata. Ele não é qualquer Prêmio Nobel, ele é o primeiro Prêmio Nobel do Japão. Um prêmio concedido em 1968, ainda que o autor seja de 1899, faleceria em 1972. Ele tem uma longa lista de obras publicadas aqui no Brasil, em especial pela Estação Liberdade. Não me recordo de nenhuma fora dessa editora. E aqui eu trago duas para vocês. Primeiro, a minha primeira impressão, a minha primeira relação com o autor, que é a Milt Surus, que tem esta capa aqui. Eu recebi esse livro no pacote de textos, com essa sobrecapa. Eu sinceramente não sei qual eu gosto mais, elas estão maravilhosas. Se você tem vontade de assinar o pacote de textos, que tem muita diversidade também de países, de gêneros e tudo mais, você pode usar o cupom BARBARIE10, que vai te dar a frete grátis no primeiro pacote. E aí, eu entrei em contato com uma história que me surpreendeu muito, né? Aliás, deixa eu comentar aqui, a tradução deste livro é de Drixada. E o livro vai falar do quê? A gente tem um protagonista, que é o Kikugi, e ele tem ali uns 25 anos, que pelo que eu entendi é uma idade com que se casa nesse momento histórico ali, nesse país. E ele recebe uma ligação de uma das amantes do pai dele, dizendo que conhece, então, a pretendente, que ele pode se interessar para que ele venha numa cerimônia do chá, que ela vai ser ali, então, a cerimonialista. Ao chegar lá, de cara, ele reconhece a garota, já olha para ela com olhos, assim, né, brilhosos, e vê que ela tem um lenço, um kimono de tsurus, o tsuru que é, então, esse símbolo da longevidade matrimonial, então, não está aqui à toa, e que ali parece bem promissor esse futuro casamento. Só que ao chegar nessa cerimônia, existe uma outra amante do pai do Kikugi por lá, que é a viúva Ota. E aí, a viúva Ota vai começar a conversar com ele também. Ele se diz várias vezes incomodado, não só ao se relacionar individualmente com essas duas mulheres, como também na dinâmica que existe entre elas, principalmente na sua frente. Já é muito incômodo para ele ter conhecimento dessas antigas traições do pai, e ainda mais após a morte dos pais dele, ter que lidar com essas duas mulheres. Fica parecendo aqui um pouco que essa primeira viúva toma para si uma responsabilidade, já que o garoto, de certa forma, mesmo que em idade adulta, esteja órfão. E a gente tem uma dinâmica aqui muito interessante, porque a gente vai ter toda a ação focada nas mulheres dessa história, então, não só as duas amantes, ex-amantes, como também a filha da viúva Ota, que um pouco mais para frente na história ganha algum protagonismo, como a gente também tem uma relação muito interessante de diálogo com a cultura e o rompimento com as tradições. Porque o próprio Kikugi, ele é de uma família de cerimonialistas do chá, foi o pai dele quem ensinou a essa ex-amante a fazer essa cerimônia. Em diversos momentos do livro, e eu acho interessante como isso consegue ser colocado sem se tornar algo cansativo para o leitor, a gente tem debates sobre as cerâmicas nas quais o chá está sendo tomado. Então, ele vai ter uma grande demonstração dessa cultura nipônica do chá, mas, ao mesmo tempo, o Kawabata, ele já vive um momento em que há a ocidentalização do Oriente. Então, ele vai falar com os flertes que a população tem com o rompimento dessas tradições. O Kikugi não faz há muito tempo cerimônias do chá, até o momento em que ele é convidado. Depois disso, ele chega a dizer que não pretende mais ser cerimonialista, que quer mudar de casa porque tem um cômodo destinado à cerimônia que ele não acha útil, inclusive que se encontra fechado e cheio de mofo desde que o pai dele faleceu. Então, existe essa ligação com o rompimento. Além disso, eu também acho muito interessante como as duas viúvas operam num plano de opostos, de duplos, em que elas são duas faces diferentes de uma relação do pai e como isso está presente em diversos outros momentos. Então, tem uma hora que o Kikugi acha que a viúva Ota está projetando nele o pai e depois há um momento em que nós nos questionamos se a filha da viúva Ota não está sendo também para o Kikugi uma projeção da mãe. E essa mulher, talvez, a Fumico, a filha da viúva Ota, seja a mulher mais livre ali, a mais consciente de si, a que se desvincula dos homens na narrativa, ainda que sejam só as mulheres que tomem grandes atitudes aqui, né? Mas ela é a única que não se prende aos homens, apesar de sua força, né? Aliás, por causa da sua força. E a gente tem um livro aqui que também tem um final em aberto e algumas relações com o fazer sexual muito castas. Então, a gente não tem grandes inscrições. A gente tem aquele momento em que as pessoas se encontram e elas acordam juntas ou elas se viram na cama após o ato sexual. Isso eu achei bastante interessante e que faz bastante sentido para a época e geografia de onde esse livro foi escrito e publicado. Apesar de que eu acho curioso, porque eu sei que o Kawabata tem um livro que eu quero ler também, mas eu ainda não tenho, que é o A Casa das Belas Adormecidas, que foi inspiração para o livro do Gabriel Garcia Marques, O Memória de Minhas Putas Tristes, e que tem essa ambientação em bordel. Então, eu fico me perguntando como vai ser a escrita desse livro com todos esses cuidados amoral que eu vi o Kawabata ter aqui. O segundo livro que eu vim a ler, eu já tinha aqui em casa, e aí eu falei, putz, por que não ler e fazer uma resenha dupla, então, do Kawabata? É Kyoto. Esse livro tem a tradução de Meiko Shimon, lembrando que a Estação Liberdade sempre traduz direto do japonês. E esse livro aqui, ele foi um dos livros citados durante o discurso do Nobel, né? Eles sempre fazem um discurso ali explicando quais são as características do autor que levaram à premiação, e citam algumas obras que se destacam. Kyoto é uma obra que me parece mais dentro de um estereótipo de um autor japonês do século XIX, porque ele vai ter grandes descrições dos festivais, grandes descrições de tecidos, de paisagens, e aqui eu já achei que essas descrições são um pouco mais cansativas do que as que eu vi em Miu Tsurus. Foi um ritmo de leitura que se colocou de uma forma completamente diferente. Neste livro, a gente tem uma protagonista feminina que é a Shikaku, e a Shikaku, ela sabe que foi abandonada na casa de comerciantes, quando bebê, e que foi adotada por esses comerciantes, atacadistas de kimono, e de tecidos de kimono, e ela fala isso pra mãe várias vezes durante o livro, e a mãe fala que não, que ela, num romponte de loucura, sequestrou esse bebê, mas ela sabe que é mentira da mãe pra tentar afastar essa pecha do abandono dela, né? E aí, por aqui, a gente vê uma característica muito engraçada, né? A mãe se dispor a falar que roubou uma criança porque essa ideia de abandono lá é muito forte. E aí, ela tem ali uma relação com um cara que ela tem interesse romântico, que é amigo dela, com a qual ela vai nos festivais, mas também aparecem outras figuras masculinas que vão disputar, então, esse amor e esse espaço matrimonial da Chicaco. Mas isso tudo acaba ficando em segundo plano quando, mais pra frente, uma garota encontra pra Chicaco no festival, e elas são muito parecidas de rosto, e aí essa garota diz será que você não é a minha irmã gêmea, meus pais abandonaram a menina, nós éramos muito pobres, e ela descobre, então, essa questão financeira e elas começam a se encontrar esporadicamente, conversar, falar sobre esses pais, então, que a Chicaco não conheceu, a irmã dela, Naeko. Eu falei Chicaco, mas Chicaco é uma personagem do Milt Tsurus. O nome da protagonista do Kyoto é Chieko. Então, me desculpem, eu vou corrigir a partir de agora. A Chieko encontra com a irmã dela, que é a Naeko, e elas começam até essa relação, começar a falar sobre esse passado, o qual a Chieko não teve acesso, está tendo agora pela primeira vez, enquanto a Naeko tem muita vergonha de se apresentar para o mundo da Chieko por ser de uma classe mais baixa. Também vai acontecer ali algumas confusões com esses pretendentes que no começo não sabem, que são irmãs gêmeas, e aí tem algumas confusões ali que são bastante interessantes e que levam a um pedido de casamento da Naeko depois que essa confusão ela é desdobrada. Mas eu achei interessante como, apesar da experiência de leitura ser muito diferente para mim aqui em Kyoto, algumas das questões que eu pontuei em Yutsurus são também colocadas aqui muito bem. A gente tem, por exemplo, o fato de que a tradição tem um rompimento, essa família que é de comerciantes tradicionais de kimonos e de tecido é uma tacadista, então já não é como se fazia nos tempos antigos, não é o que é o tradicional, já é um rompimento estabelecido ali e a gente também não sabe muito bem se ela vai levar adiante a loja do pai, esse debate acontece, mas ele não tem um ponto final. Novamente, aqui a gente tem um final em aberto, acho que essa é uma característica do autor que já se coloca aí desde as primeiras obras lidas. A gente tem mais bem colocado o jogo de opostos pela Checo e Naeco, os nomes parecidos, a própria questão de serem gêmeas, as classes sociais, a própria questão dos amantes, aqui vai ser discutido novamente a questão da projeção, a Naeco vai se questionar do amor e daquele pedido matrimonial com relação a ser uma projeção de que é uma outra versão da Checo, então, outro debate colocado aqui da mesma forma, e aqui, mais evidentemente, as mulheres ficam em evidência, porque a gente tem uma protagonista mulher, no começo parece que o núcleo que vai desenrolar ali vai ser muito cheio de personagens masculinos, até a chegada da Naeco e as duas centralizam a narrativa. Até a relação com os pais é curiosa, porque ela tem, a Checo tem uma relação mais forte com o pai, só que o pai mora distante, então, me parece que, apesar de ele ser mais relevante quando aparece, a mãe está sempre mais presente, o pai está tipo num retiro, porque não consegue mais fazer os desenhos dos kimonos, tem uma forte questão de, a Checo apresenta pro pai alguns livros de arte com o Paul Klee, e aí a gente vai ter mais uma possibilidade de debate aqui sobre a ocidentalização do Oriente, com essas referências artísticas que vêm de fora e substituem tudo o que é aquela que outro, tudo o que são aquelas paisagens que são ditas e comentadas desde o início. Legal comentar aqui que Miu Tsurus é publicado muito antes do Kioto, o Kioto é quase uma das últimas obras do autor, então, existe uma consolidação nesse período do que é falado dos temas e da forma de abordagem. É interessante porque A Casa das Belas Adormecidas fica no meio dessas duas obras em relação à publicação e aqui no Miu Tsurus a gente já tem algumas cenas um pouco mais explícitas, tem um momento em que o pai da Sheko vai pra um espaço assim que tem mulheres e não há nada muito descritivo ou gráfico mas existem algumas relações mais carnais que são colocadas aqui e sinceramente eu não entendi muito bem a função dessas cenas mas elas existem e talvez a minha relação com o ritmo desse livro tenha me impedido de enxergar as suas motivações. Com certeza vou ler mais livros do Calabata não só A Casa das Belas Adormecidas o Tony do Literatone também me indicou no dia do clube do pacote de textos o País das Neves ele falou que é o favorito dele então quem sabe a gente tem mais uma dobradinha de Calabata aqui no canal. Também queria aproveitar pra indicar pra vocês os vídeos do Rodrigo Villela do Leia Para Viver ele tem um canal que tem muita literatura asiática de modo geral mas japonesa principalmente ele tem até quadros em que ele fala da literatura japonesa em outros espaços artísticos que não a literatura é um pouco pelo Rodrigo que eu pego algumas das referências que eu tenho então acho justo também acreditar ele aqui e indicar pra vocês. É isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostaram se inscrevam no canal clicando na bolinha com o meu rosto que vai aparecer aqui na tela também se lembrem de deixar aquele like pra ajudar na divulgação do vídeo aqui na plataforma um beijo e até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri